Oi, tudo bem? Ai, como eu tava com saudade de fazer vídeo pro meu canal do Youtube Eu espero que seja tudo bem com vocês, tem um mês que eu não gravo nada e tem muitos dias que eu não posto nada A última vez que eu gravei foi em abril, hoje em dia tá em junho, hoje é dia 1º E eu tava assim morrendo de saudade de fazer vídeo Eu sumi um pouquinho, né? E eu acho que vocês já devem imaginar o motivo Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vou casar, então eu tô bem atarefada Tenho trabalhado bastante, graças a Deus E assim, eu andei sem tempo pra fazer nada de vídeo E aí quando sobrou um tempinho eu não tinha nenhuma ideia Eu fiz uma listinha com todos, eu sempre faço uma listinha com todos os vídeos que eu quero gravar Mas eu não sei onde a lista foi parar e eu fiquei super sem ideia Aí esses dias eu lembrei que eu precisava fazer um vídeo mostrando uns pincéis da Macrilã Um vídeo que eu já tinha prometido Então hoje eu resolvi gravar 5 pincéis da Macrilã que você precisa conhecer Que são os 5 melhores pincéis da marca que eu tenho Espero que vocês gostem do vídeo, que a luz, o som, esteja tudo bom Porque eu acho que nesse um mês eu perdi realmente o jeito pra gravar Eu fico morrendo de saudade, mas nem sempre eu consigo fazer os vídeos em dia Eu vou me esforçar muito pra em junho e julho e nos outros meses eu ter conteúdo no tempo certo Conteúdo legal, da forma que o canal tava andando, que eu sei que vocês estavam gostando O retorno tava muito bom E eu espero que vocês não me abandonem E fiquem aqui conferindo comigo os 5 melhores pincéis da Macrilã Os que eu tenho, né? Porque eu não experimentei todos da marca até hoje não Primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui Ele é lindo, essa é uma linha diferente da Macrilã Que ela tem um cabo dourado E ele é um dourado escovado E esse é um pincel de cerdas naturais de topo reto Estilo 1 Kabuki Eu gosto muito dele pra passar pó Quando eu quero um pó com uma cobertura maior Já vi muita gente que usa ele pra passar base Mas por ele ser de cerda sintética Cerda natural Eu falei que era sintética, mas ela é natural Por ele ser de cerda natural Eu não acho que é o ideal pra isso Então eu prefiro ele pra passar o pó Assim, quando eu quero dar uma cobertura maior com o pó Vou dando batidinhas com ele Mas ele também é muito legal pra lustrar a base Quando a base fica mais marcada Eu que tenho a pele seca Isso sempre acontece comigo Eu passo a base e aí às vezes ficam as marcas de pincel Aí eu venho lustrando com ele Funciona super bem Outro pincel que eu vou mostrar é da mesma linha De cabo dourado Esse aqui é um pincel de pó Eu acho o acabamento dele lindo Olha como o acabamento dele é lindo Ele é redondinho Bem fofinho O meu ainda tá assim Novo, né? Relativamente novo Eu acho que com o tempo ele vai abrindo mais Todo pincel de pó abre Mas eu gosto muito desse Porque eu acho que o tamanho dele é um tamanho na medida Não é um pincel exagerado Mas também não é um pincel de pó pequenininho Muito mocho Mais um de pele Também da linha de cabo dourado São três dessa linha que eu trouxe pra mostrar Esse é um chanfrado E eu adoro esse pincel pra fazer contorno Porque ele encaixa direitinho aqui Hoje eu não fiz contorno Eles estão todos limpinhos Vocês estão vendo, né? Mas ele é muito legal Ele é bem enxafradinho Próximo pincel é o W122 Que é um pincel pra pó iluminador Ele é assim E eu adoro esse pincel Porque ele é um pincel na medida mesmo Pra passar iluminador E como ele não é muito fofinho O iluminador fica bem concentrado, sabe? Não fica assim espalhado Igual quando eu uso um pincel estilo blush menorzinho Eu tô amando esse pincel Eu quero até comprar mais dele Mas eu nunca achei por aqui Esse a Leandra me mandou de São Paulo também Então é o W122 Os outros eu não sei o número Mas eu vou procurar na internet E vou deixar fotos dele no post no blog O post sempre fica o link aqui no box de informações, tá? O post com as informações do vídeo O último é o W905 Que é um pincel de olhos E ele é assim Ele é um pincel de esfumar Mas ele é um pincel de esfumar menorzinho, né? Esse é o W905 Inclusive eu tenho um desse Com esse cabo dourado e preto Esse pincel é maravilhoso Ele é bem macio Ele é arredondadinho na medida Não é muito pontudo E ele esfuma super bem em áreas menores Então quem tem uma pálpebra menor Um espaço menor É o pincel perfeito Podem procurar, comprar Os pincéis da Macrylan Eles não são caros E todos esses eu acho que eu ganhei Então eu não sei o preço Ah não, de pó eu comprei Acho que foi R$13 Os preços não são salgados, né? São preços acessíveis E a qualidade é muito boa Especialmente esses que são individuais Os kits eu não acho muito legal não Mas esses que são pincéis individuais Eu amo Então tá aí os meus 5 pincéis da Macrylan Que eu recomendo que vocês experimentem Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Queria que vocês comentassem aqui embaixo Se vocês também usam pincel da marca Se vocês gostam ou não Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo Se você gostou Me conte também se tem algum vídeo que vocês querem ver Que eu ando super sem ideia pra gravar E se vocês sugerirem alguma coisa Isso vai ser ótimo Se você ainda não é inscrito no meu canal Chegou aqui agora Se inscreva e seja muito bem-vinda Um beijão e até a próxima Tchau